É galera, eu vim aqui desse modelo aqui pra falar com vocês. O que você acha desse tipo de instruções que o pessoal coloca aí? Vamos causar galera. Coloca aí dizendo sobre maquiagem apropriada para as pessoas acima de 50 anos, maquiagem apropriada para pessoas acima de 60, roupa apropriada para pessoas acima de 50. Eu estressei com esse assunto e vim aqui pra falar pra você que não existe roupa apropriada para nenhuma idade, tá? Eu tô aqui na lida aqui, ó. Aqui tem uma máquina de costura que eu dou umas reformadinhas. Inclusive, sabe isso aqui, ó? Eu comprei em São Paulo, tava largona aqui do lado e eu gosto do paninho dela. Já apertei, já coloquei. Então, tô aqui desse modelo aqui, tô de bermuda de chinelo, usavaiana velha aqui, pra falar pra você o seguinte. A gente não tem regra. Deixa no comentário, tem regra? Pra você colocar certo tipo de roupa, certo tipo de maquiagem. Corte de cabelo, senhor da glória. Eu vi um vídeo, é corte de cabelo apropriado para pessoas acima de 50 anos. Quem disse, Berenice? Quem disse? Gente, isso me revolta. Vocês aí que são minhas seguidoras aí. Eu não tenho vergonha de falar a minha idade. Eu tenho 56, já completos. Ó, gente, idade são só números, só são dígitos, tá? Então, galera, eu fico indignada mesmo, vim aqui fazer o meu protesto, né? Se existe maquiagem apropriada para pessoas acima de 50, 60. Como se vestir após 70 anos? Ô, gente, com a roupa que eu quiser, com a roupa que eu tenho, se eu quiser colocar. Ah, tem até, ó, ó, aqui, ó, propício, ó. Se eu quiser colocar essa Melissa aqui da Mini, não é, não é, é minha, mas é de bazar. É número 38, eu não gosto de 38. Mas se eu quiser usar essa daqui, essa Melissa aqui, da Mini, rosa, eu vou usar. Não vou usar porque eu não gosto, mas tipo assim, mas se eu quiser, eu posso. Não tem regra. Vem, vou te ensinar a se vestir de modo correto acima de 60 anos. Não dá. Ninguém tem o direito de falar o que você deve, o que você não deve usar. As pessoas tinham que aprender a fazer esse tipo de vídeo. Tinha que colocar assim, sugestões do meu gosto pra você que tá acima dos 50. Se ela quiser fazer um vídeo desse modelo. Mas não, olha, roupas apropriadas. Você não deve usar esse corte de cabelo, você não deve usar esse tipo de roupa curta, comprida. Hello? Que planeta que esse povo vive, gente? Gente, meninas, esse aqui é o meu protesto. Meninos e meninos, os meninos também que tem as mamães aí, as namoradas. Eu estou certa ou estou errada? Eu quero que você deixe no comentário aqui, certa ou errada? Você querendo, você não querendo, eu estou certa. De não impor nada pra ninguém. Tem umas babacas aí, umas pessoinhas aí que ainda vai achar que é verdade aquela recomendação e vai seguir. Me poupe, cara. Me poupe. Ó, vou falar uma coisa pra você. Tem uma amiga minha, que é lá, mavancinha, animal print. Eu gosto também até hoje. Eu tenho poucas peças, eu tenho uma saia e uma blusa só. Agora eu vou comprar um cinto, porque eu estou na vibe de cinto de novo. Então eu já tive, já desfiz de zebrinha, de oncinha e vou comprar de novo. Mas aqui, ela usava oncinha, adorava. Arrumou um cara lá pra morar, ele não gosta, nunca mais comprou. Hello? Não se omita para ninguém, galera. Não deixe de fazer o que você gosta por ninguém, porque não valerá a pena. Não vale a pena. Nem por ninguém, marido pra ninguém. Eu quando me arrumo, assim, pra empreender, porque eu gosto de um sapato. Vou até mostrar aqui, eu gosto de sapato alto. Isso aqui era meu, mas eu pus pro bazar. Eu tenho loja na internet, porque como eu gosto de roupa, de moda, esses troços assim, eu compro muito, né? E eu gastei muito dinheiro, mas não é uma coisa cara, mas eu gastava muito dinheiro em loja e tal. Em internet, agora eu compro só em bazar. Algumas coisas eu compro ainda em loja, quando me agrada muito. Mas, enfim. Aí quando eu me arrumo, assim, pra ir sair, aí eu pergunto pra mim, tá bem? Tá transparente? Não tá? Esse tipo de pergunta. Tá indecente? Tá chamando muita atenção? Também se você quiser também chamar muita atenção, roupa transparente, o problema é seu. Ninguém pode te criticar. Ninguém tem o direito de invadir a sua privacidade, o seu gosto, pra falar das coisas que você usa. Então, esse papo. Maquiagem acima de 50, apropriada, 60, 80, 80. Roupa tá apropriada pra essa idade. Maquiagem, roupa, cabelo, sapato. Ó, é uma coisa, sapato eu amo. Mas é um sapato que eu não me adaptei, que eu queria muito comprar, me arrependi. Couturno. Não rolou. Acho que é o modelo. Porque eu tenho um da Schutz, que é de plataforma, assim, grossão, de zíper, assim. Esse eu gosto. Mas o baixinho, com o torno estilo militar, aí não, apesar de eu gostar de chinelo, de tênis pra caramba, não deu certo com meus looks, não deu certo. Então, mas ninguém falou não, tá? Eu que não curti. Comprei pela internet, ainda não curti. Depois eu ganhei, eu até ganhei um de bazar, ficou aí, porque se um dia eu quiser usar também. Porque é assim, gente, eu não curti hoje, mas se amanhã eu quiser curtir e colocar, e mudar de ideia, eu vou fazer isso. Entendeu? Agora é isso que eu quero falar pra vocês. Deixa aqui no comentário se isso existe. Se tem cabimento a pessoa querer determinar o seu corte de cabelo pra sua idade, a sua maquiagem pra sua idade e a roupa pra sua idade. Vai te catar. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô aqui de qualquer jeito, porque eu tô na lida, tô de short, tô de brusinha de casa, tô na janela porque tá calor pra caramba. Deixa eu ver se eu te mostro. E... É isso. Tá? É igual eu falo pra você, o meu cabelo tá querendo, tô deixando no natural. Esse dia até cogitei de fazer luzes, mas eu não fiz, sabe por quê, gente? Porque tá caindo. Estou em tratamento, né, pós-cirúrgico ainda, tô na menopausa, então, tô me cuidando. Mas acho que eu não vou fazer, não, porque vai dar trabalho. Acho que, por enquanto, eu vou largar. Mas eu vou deixar crescer de novo, sim, porque eu gosto de cabelo longo, sim. E é independente se eu vou na igreja X ou Y ou não, tá? Ah, mas ela tem cabelo não porque ela é crente. Ah, não, gente. Crente é até o cão, é. Então, vamos devagar com a dor, que os trem é de barro. Se inscreve no meu canal, dê um joinha pra nós, tá? Vê outros vídeos aí. Tem vídeo aí que eu tô arrumadinha, eu ainda tô assim, desse modelo que é pra você ver. Que a gente pode ficar, ver o que a gente quiser, na hora que a gente quiser. Eu não gosto de ficar de roupa de mendigo em casa. Eu sempre acordo, tiro o meu pijama e me arrumo. Tá? É isso. Bora pra daqui a pouco mais um vídeo pra esse canal. Um beijo pra todos vocês, fiquem com Deus e... Até o próximo vídeo. Ah, só mais uma coisa. Vê outros vídeos meus aí, que você vai gostar. Eu sou a louca da bolsa, já te contaram? Eu sou a louca do sapato. Tanto que eu sou a louca do sapato, porque eu... Quando eu vim passar pra ganhar pra minha loja, eu fico comprando sapato. A louca. Gosto, gente, gosto. É gosto, gosto é gosto. Daqui a pouco eu volto.